Boa tarde, presidente, nobres vereadores, público assistente, blog do João Andrade, também portal do Araripe. Inicio hoje minhas palavras agradecendo também pelos 1.156 votos dado ao deputado Andrade Paula, que é a primeira vez votado no município e já houve essa grande votação. Agradecer a cada um daqueles, no qual tanto eu quanto o Jaécio visitamos casa a casa. Infelizmente, nós sabemos que o processo político hoje é muito diferente pela questão de tempo, pela questão que não teve divulgação em carros de som. Então, isso dificultou muito esse processo político para as pessoas. Sem contar também na questão, como disse o vereador Delisvan, que as pessoas estavam muito sem motivação para votar. E nós sabemos o motivo e a razão dessas pessoas não terem essa vontade de ir às urnas para que pudessem exercer essa função, esse direito de votar, direito e dever de votar. Mas nós sabemos que na política existem as pessoas que chegam lá e não olham para o povo, mas também existem aquelas que fazem a sua parte, fazem o seu dever de casa, fazem o seu trabalho. E muitos também não têm muito o acesso a resolver muitos problemas da população. Nós sabemos que realmente necessitam cada vez mais de um olhar para aquelas pessoas que necessitam realmente do olhar do poder público, seja municipal, estadual ou federal. E, graças a Deus, eu fiz esse trabalho, mesmo que não dê o tempo de ir em todas as residências. Agradeço os votos dados para aqueles que confiam em nosso trabalho, tanto meu quanto de Jaécio, que puderam nos acompanhar. Também aqueles que votaram em Ricardo Costa. Infelizmente, não chegou a ser eleito, mas temos certeza que o nosso trabalho aqui no município, em relação à gratidão do que ele tem feito por Trindade, tem trazido as emendas para o município, nós fizemos o trabalho de gratidão. Buscamos realmente atrás das pessoas para que pudessem ver o seu trabalho. Chegamos casa a casa, nas quais deram para andar, e chegávamos e mostrávamos o trabalho dele realizado no município, que é isso que realmente importa no município, é saber o que aquele deputado trouxe ou trará para o município. E isso nós fizemos de coração. Infelizmente, a política tem disso. Nem todos os que entram são bons, nem todos os que saem são maus. Há aqueles que as pessoas, por não achar que deveriam ser reeleitos, não votam, mas também tem aqueles que não conseguem chegar lá, mas que foram bons parlamentares, como é o caso também de Caio, que infelizmente também não chegou, que faz parte do nosso grupo. Como disse anteriormente em outras reuniões, eu e o Jair, se não o acompanhamos, pela questão de compromisso de palavra com o André de Paula, que hoje é deputado federal e foi reeleito também para a pós-posta da legislatura, por esse motivo. Mas se não fosse esse motivo, com certeza teríamos apoiado por também entender e ver o que realmente ele fez por merecer o voto de Trindade, por questões tanto de emendas, como também por estar presente com nossos munícipes. Quero agradecer àqueles também que não votaram em André e também em Ricardo, mas que de alguma forma contribuiu para que eles pudessem ter essa votação em Trindade e assim posteriormente. Nós sabemos que a política, essa política, foi um divisor, como a gente vê em todas as reportagens, em todos os jornais, a questão da votação deste ano, foi um divisor na democracia, porque nós vimos que metade do Congresso não foi reeleito. Então, isso é um recado da população, para todos os que estão à frente de um cargo público, que possam realmente fazer com que o povo seja representado por eles. Então, exige mais, cada vez mais, a população está exigindo de cada um de nós que nós façamos nossos trabalhos. Quero também parabenizar aqui a todos os colegas vereadores que também correram nesse pleito. Nós sabemos, como diz o presidente Ibirajara, é a cara dele, eu amo a democracia, exatamente, democracia. O que se tem que ter é respeito, porque posicionamento, opinião, todo mundo vai divergir. Então, o que tem que ter entre uns, que todos que entram na política, sejam eles os candidatos ou apoiadores ou a população apenas eleitores, tem que ter o respeito pelo posicionamento do outro. Tem que saber que cada um tem os seus motivos, tem os seus motivos e buscam realmente o seu propósito, que é eleger um candidato no qual acredito. Eu serei a parte ao vereador Serra Branca. Vereadora, parabéns pelo seu pronunciamento. Mas eu quero fazer só um adendo. Quando V. Exª diz que o presidente dessa casa, o vereador Ibirajara, parece que é a cara dele quando ele diz eu amo a democracia, embora não pareça, porque ele não quer alternar a presidência. Satisfeito. Obrigado. Eu agradeço a sua parte aí, presidente, mas é como eu disse, devemos respeitar, é o posicionamento dele, não é verdade? Perfeitamente, vereador. E aí pode ter certeza que eu respeito. Exatamente. E ele só é eleito... E, além do mais, respeita a decisão também dos colegas e vereadores que elegem. E, aliás, a minha também, porque eu também votei dele em todas as oportunidades que eu tive aqui. Exatamente. Então, isso mostra que o presidente não está errado em querer, já que todos votam na pessoa dele. Então, ele realmente busca e consegue. Como dizia, parabenizar a todos que conseguiram também chegar a esse denominador, que é eleger seus candidatos. E que nós, juntos, cada um, nós sabemos que, embora estejamos todos aqui pensando no bem da comunidade, no bem da sociedade, cada um tenha o seu posicionamento, seu lado político, para que possamos, cada um, buscar melhorias para a atividade. E que todos esses candidatos que se elegeram, a deputados, realmente venham a trabalhar pelo município. Nós sabemos que nem tudo eles vão poder resolver. Mas, naquilo que puderem, cada um, cada vereador aqui, eu tenho certeza que irá cobrar daqueles que pediram voto a cada cidadão trindadense, para que as coisas, se foram prometidas algumas coisas, elas sejam cumpridas. E aquilo que não foi prometido, que as dificuldades, elas sejam buscadas com os deputados, para que realmente venha a cada dia melhorar as coisas no nosso município. E agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui hoje, dar essa oportunidade de nós termos saúde, para que possamos, cada vez mais, trabalhar, que Ele possa, principalmente, nos dar sabedoria, para que possamos tomar as melhores decisões. Nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus é o que nós precisamos. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe o que realmente cada um precisa. E que, por mais que nós pensamos a Deus e que muitas coisas não aconteçam, mas Ele sabe o que é melhor para cada um. Que Deus abençoe cada um de vocês, que abençoe todas as pessoas, que esse segundo turno para presidente, todas as pessoas possam ver realmente as propostas dos candidatos, para que realmente possa, aquele que chega lá, nós não sabemos quem vai chegar, mas aquele que chegar, Deus possa iluminar a sua mente, a sua cabeça, e principalmente de sabedoria, para que melhore a situação do nosso país, melhore a situação da vida de cada um daqueles que buscam por melhorias para todos nós. agradecer também a todas as pessoas da zona rural, que também sempre tivemos uma votação expressiva na zona rural. Então, sem citar nomes, quero agradecer a toda a zona rural, povoados e sítios, por nos acolher, sempre abrir suas portas para nós, e dizer que estaremos sempre presentes, todo o tempo, para o que precisar. No que tiver ao nosso alcance, com certeza nós iremos buscar resolver. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos.